Hoje uma amiga minha veio chorando, chorando, dizendo que se arrependeu de ter terminado o casamento. Eu conheci os dois juntos, então eles pareciam ser um casal perfeito. Eles eram muito cúmplices e aparentemente tinham um casamento muito bom. Tanto que eu super me espantei quando ela veio me dizer que eles haviam se separado. Na época ela apresentou alguns motivos, né, enfim, que eu até achei que não eram muito relevantes. E logo começou uma vida de festa, sair com um, sair com outro. Volta e meia ela falava de um cara, e aí como é que tá aquele cara lá? Não, não, já é outro, já tô com outro. E parecia que ela tava curtindo essa vida de pegação, embalada. E hoje ela veio chorando, dizendo que se arrependeu muito. Eles já estão há mais de um ano separados. Na verdade vão fazer quase dois anos. Ele hoje já está casado com outra. E hoje é o aniversário da esposa dele. E vocês precisavam ver a declaração de amor que ele fez pra nova esposa dele. Ele sempre foi assim, né, eu já conhecia ele como um amigo. E eu via que ele era super romântico com essa minha amiga quando eles eram casados. Ela relatava como ele era. Ele nem ia ser diferente com a nova esposa dele. Ela viu essa declaração de amor. Lembrou, né, que tinha um marido bom e que ela abriu mão e começou a chorar. E relatou o real motivo da separação. Ela queria ter liberdade. Liberdade pra ficar com quem ela quisesse. Que preço alto essa liberdade, hein? Que preço alto perder o grande amor da sua vida. Hoje ela percebe que ele sim era o amor da vida dela. E que ela dificilmente vai ter alguém como ele novamente. Um homem romântico, trabalhador, fiel, carinhoso. E se deparando com a realidade dos homens que ela encontrou por aí que só queriam usá-la nitidamente. Ela se viu como um objeto. Que é usado e descartado. Enquanto aquele grande homem, aquele homem maravilhoso, está lá fazendo declarações de amor para outra pessoa. Então, muito cuidado ao ir atrás de liberdade e acabar vivendo uma vida solitária e fria.